Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como criar uma assinatura de e-mail simples usando o webmail na hospedagem da HostingNow. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar com nossos tutoriais. Então, esse tutorial aqui vai ser pra criar uma assinatura de e-mail simples e não em HTML. Caso você queira criar uma assinatura e ela esteja em HTML, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do nosso webmail, o que a gente vai fazer é vir no campo superior da direita e vir na opção onde está escrito configurações. Então, vamos clicar nesse botão. Já na página de configurações, nós vamos pro lado da esquerda, na opção configurações e vamos clicar no botão de identidades. Com identidades, ele vai mostrar pra você o nome da conta do seu e-mail, aqui no meu caso é tutorial.roba.host2b.online e nós vamos estar clicando em cima dele. Com isso, na página de editar a identidade, ele vai ter várias opções, configurações, onde você pode botar o seu nome, a organização, o responder para. Porém, como a gente vai criar assinatura, vai ser aqui embaixo na opção de campo de assinatura e aqui vai ser onde nós vamos estar criando a nossa assinatura. Então, agora o que você vai fazer é simplesmente escrever o que você deseja que fique nessa assinatura. Por exemplo, vamos colocar primeiramente o nosso nome, você pode colocar a empresa que você fala, o telefone da sua empresa, o e-mail de contato que você está utilizando e por fim, pode digitar o que você quiser nessa assinatura de e-mail. Então, basta você colocar o texto conforme queira que apareça em todas as assinaturas de e-mail e assim vai aparecer. E por fim, após digitar a assinatura de e-mail que você deseja, basta vir aqui embaixo no botão preto e clicar em salvar. Prontinho, agora ele deu a mensagem que foi salvo com sucesso. E se a gente vir nos e-mails e criar um novo e-mail, a nossa assinatura de e-mail vai estar configurada corretamente a cada e-mail que a gente criar e responder. Se você quiser, você pode também estar editando essa assinatura de e-mail diretamente na hora de escrever e-mail, porém, automaticamente ela já vai ser adicionada em todos os seus e-mails. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!